E aí Bom dia Todo mundo de novo O time assim Tem que mexer Tem muitas opções Tem às vezes mexidas forçadas Por causa da Uma razão que afasta um jogador Por algum problema Alguma coisa assim E por opções de treinador Então a gente não tem ainda O grupo completo Totalmente Então as mexidas vão acontecer E decorrer do campeonato ainda Vão acontecer É bom porque todo mundo vai ter A chance de jogar De brigar e lutar Para a sua vaga no time Para melhorar o entrosamento Variedade para jogar com um jogador Depois com outro Então porque se joga sempre ao mesmo Então quando entra um novo jogador Aí tem problema Aí não é se está acostumado A jogar contra três Tem que entregar os quatro Então o time é assim mesmo Quando tem os jogadores De nível Equilibrado Do time Então às vezes Escolha o treinador Entra no momento De ver como que cada um Está nesse momento E pode Contribuir para Sucesso do time Então essas mexidas Vão acontecer Ainda muito mais E coisa totalmente Normal e corrente Do dia a dia do treino Não, a certeza eu não tenho O que eu tenho É uma posição da Da diretoria Através do Do Isaías Que a documentação deles Está muito bem encaminhada E que a probabilidade De eles terem condições de jogo É muito grande Para Para quarta-feira Mas é óbvio Que eu estou Pensando amanhã Hoje no treinamento Eu procurei Trabalhar com eles Até pelo fato Da volta do Cleberson Para dar esse Entrosamento maior Esse conhecimento Então o máximo De tempo que eles Pudessem passar juntos Ali no campo Eles passariam Mas eu também Estou com o plano B Caso não exista A possibilidade Do Correia E do David Não terem condições De atuar na quarta-feira Com o Botafogo